Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez no Espaço da Rua. Bem-vindos a mais um videozinho do Clube da Pichincha, é isso aí. A gente se reúne aqui pelo menos duas vezes por mês e mostra coisas aqui bem bacanas, ó, com precinho, ó. Tudo aquilo que a gente gosta, né? A gente quer gastar, quer gastar, mas a gente quer gastar bem, coisa boa e barata. E hoje eu vim mostrar produtos de uma marca que eu tô, assim, adorando. Vim mostrar os melhores dessa marca. Todas as meninas do Pichincha escolheram uma marca top, bacana e vão mostrar os seus favoritos dessa marca, os produtos que elas estão mais gostando da marca, tá bom? Então vão estar todas linkadas aqui embaixo. Convido já vocês pra assistirem todos os vídeos. Assista primeiro o meu, né? Termina. Depois você vai clicando no link aqui de baixo e vai assistindo de cada uma, vai dando joinha no de cada uma, se inscrevendo no canal de cada uma pra vocês não perderem as Pichinchas que a gente traz pra vocês. Bom, então já se inscreve no meu também. Se é a primeira vez que você tá aqui, seja muito bem-vinda, aproveite esse vídeo, já se inscreve pra não esquecer e no fim eu espero um like e um comentário seu, ok? Bom, gente, eu escolhi a Luizance, que a Luizance tá lançando muita coisa top, tá? E é uma marca bem antiga, eu tenho algumas coisas antigas aqui, mas eu confesso que nada me impressionava demais, mas agora cada lançamento é uma boa impressão que eles me passam. Cada lançamento eu enlouqueço, eu quero ir atrás, eles estão caprichando nas embalagens, estão caprichando na qualidade dos produtos e o precinho continua igual, sabe? Eles estão mantendo o precinho BBB e é o que a gente precisa, o que a gente ama. Esses produtos que eu escolhi aqui são praticamente todos novidade, estão aí recentemente no mercado, mas são produtos que vocês já devem ter visto aqui no canal, porque eu tô inserindo muito aí na minha rotina de maquiagem. Vamos começar com as paletas, gente, porque é o grande forte da marca, são as paletas que estão vindo, uma melhor que a outra, tá? Eu vou começar com essa daqui, que já saiu em vídeo de favoritos, que eu já falei muito dela, ela é modelo B dessa linha Lovely Colors e ela é uma paixão, gente. Olha, porque ela tem produtos de rosto e os olhos, tá? Então você faz muita coisa com essa paleta. As cores são neutras e bem pigmentadas, Esse daqui é um ótimo pozinho pra segurar corretivo, funciona super bem e dá perfeitamente pra fazer o rosto. As três de rosto são mate e aqui tem sombras que são, olha, mais cintilantes, tipo essa daqui e mais opacas, tá? Então é uma paletinha aí pra qualquer situação. Gente, os preços das paletas da Louis Anse variam aí entre 10, 15 reais, Mas depende de onde você procurar, é o preço que você vai achar. Eu gosto muito dessa porque ela é super completa, eu já falei, né? Que a minha é modelo B. Outra paixãozinha que eu já falei dela aqui pra vocês é essa daqui. Essa daqui é a Wonderful Girl, a minha é a modelo A. E ela é uma dupe da paleta nude da Maybelline, que ainda nem tem no Brasil pra vender. Então se você gosta daquela paleta, sempre que ser, pare de sofrer, minha amiga, Porque você tem aqui uma opção muito boa, essa daqui é uma paixão. Vou mostrar pra vocês a sobreiluminadora, pra vocês verem que linda. E a preta, pra vocês verem que pigmentada. Tá? Isso aqui é só um exemplo do que essa paleta pode fazer, Pra você que gosta de tons neutros. Mas você quer uma paleta coringa, que você pode desde iluminar até fazer o acabamento, Passando por vários nuances na maquiagem, Gente, essa paleta é perfeita, você vai usar no dia a dia, Vai usar aí no fim de semana, vai fazer a sua maquiagem para um casamento, E vai arrasar com essa paletinha aqui. Ela é top, estou amando. E eu tenho a mesma coisa pra falar dessa daqui, Que é a Mega Effect. Ela vem no mesmo padrãozinho da Mega Nude, né? Que eu tenho também, gosto. Mas essa daqui ela tem um pouco mais de cores, olha. Ela tem um roxo bem bonito, tem uns tons médios lindos, olha. Tem esse tom aqui que é o marrom esverdeado, muito bonito. Então eu não abri mão dela, eu acho que ela vale super a pena você ter na sua coleção. E também tem sombras, olha, cintilantes. E sombras opacas. Vou mostrar de novo o preto, gente, porque se o preto da paleta é assim, Quem não tá enjoado de ver aquele preto que parece um, né? Uma sujeirinha. Não, esse é o preto, tá? E como eu falei, elas giram aí em torno de 10, 15 reais. As mais caras vão ser 20, as mais baratas vão ser 8. Vai girar aí nesse valor. E agora uma de rosto, gente. Também que eu acho que já mostrei em vídeo por aqui. A minha opção A. E ela é de contorno. Por quê, gente? Às vezes a gente vê milhões de super paletas, mega paletas maravilhosas. Mas que na verdade a gente não precisa no dia a dia. Então eles lançaram essa daqui com 4 tons de contorno e 2 de iluminação. Um mais clarinho, mais rosadinho, olha. Um pouco mais amarelo. Um mais frio, um mais quente. Que vai funcionar super bem e você precisa só disso. Na boa. Vamos combinar que a gente tem muita coisa de exagero. Mas na verdade com isso daqui você se vira super, super bem. E as cores são todas opadas, tá? Já que eu tô falando de rosto, eu preciso mostrar esse lançamento aqui. Que é o Blush Incríveis. Esse aqui é o modelo C. Ele vem na embalagem... Ai, já ia estragar. Da Mulheres Incríveis. Vem numa embalagem cartonada muito fofa. E é esse tom aqui. Que ele é o marrom, meio alaranjado. Ele é o papo também. E é um blush lindo, gente. Eles arrasaram nesse tom aqui. Vai ficar bem em todo mundo. Uma textura super macia. Melhorou bastante, sabe? Eu já tive outros blushes da marca que eu não considerei tão legais. E hoje eu usei pra minha maquiagem este daqui. Esse trio, olha. É mega, imbatível. Mulheres Incríveis, Luiz Ansi. E esse daqui é o modelo B. E ele também tem três tons. Opa! Um tom mais frio. Um mais avermelhado. E um rosadinho bem clarinho. Pra tons bem clarinhos. É o que vocês quase não vão ver, tá? E eu usei ele hoje pra fazer o contorno do meu rosto. Tá? A pigmentação é legal. Não é exagerada. Dá pra você usar no seu dia a dia. Sem ficar com o rosto muito marcado. Mas eu peguei esse aqui no pincel. Gente, meu rosto foi ficando vermelho. Então, realmente, você tem que tomar um pouco de cuidado. Parece que não é pigmentada. Mas é sim. Então, tome muito cuidado. Bom, e... Eu não tenho como deixar de falar desses produtos aqui, ó. Na verdade, é um só. Que é o novo corretivo da Luiz Ansi. É o que tem andado na minha bolsa. É o que eu tenho usado com mais frequência. Tá? É o que eu tenho usado pra fazer os meus retóxos durante o dia. Tenho usado muito, muito ele. A minha cor, esses dois aqui, olha. Aqui tem cor 2, cor 4 e cor 3. Vai depender da paleta de cores que você usar. Mas eu tô liberando aí uma resenha sobre esse corretivo. Então, se não tá no ar, vai entrar. Dá uma boa olhada pra você ver exatamente o que eu achei dele. E tô acabando. Vou falar também desse pó. Que é um pó que me surpreendeu. Eu demorei pra comprar esse pó aqui. Esse meu é na cor B. E ele tem uma textura deliciosa. Ele é amarelinho, olha. Então, ele é legal pra pele que tem fundo amarelo. E ele tem uma textura tão macia, gente. Tão gostosa. Ele super matifica o rosto, sabe? Deixa o rosto bem bonito. Tem uma certa cobertura. Eu gostei bastante desse pó. Esse daqui você encontra lá na 25 por menos de 5 reais. Por aí você encontra por 8 reais. E eu acho que é a mesma coisa do pó, tá? Os blushes também vão girar em torno deste valor. E vamos para os olhos. É um produto que eu já mostrei em favoritos aqui. Quem me conhece já viu. Eu tô falando da caneta delineadora deles. Que ela é super pretinha, gente. Eu tenho usado direto ela. Sabe? Ela fixa. Ela tem uma boa duração. Não escorre com facilidade. Eu super recomendo. E pra terminar, eu vou mostrar o batom que eu tô usando, né? Que vocês viram tá curiosas pra saber qual que é. É esse daqui, gente. Da nova linha também. Que é o batom mate. Gloss, efeito mate. Tap fix. Acho que é esse o nome. Esse daqui é a cor 1. E é esse nude acinzentado do jeito que a gente gosta. Fica super sequinho. Não transfere nada. Não incomoda. Dá uma grudadinha assim. Mas nada demais. E entrou já nos meus nudes favoritos. Tá bom, gente? Então aí estão os melhores da Luiz Ansi no momento. Pra mim, até agora. Tá vindo muita novidade por aí. Fiquem de olho que vai aparecendo por aqui no canal, tá bom? Fiquem de olho nas redes sociais. Porque eu vou postando as novidades por lá. Vocês vão gostar de ver. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica esperando o seu like, seu comentário e a sua inscrição. E não deixa de olhar o vídeo de todas as meninas. Que vão estar linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo do clube da Pichincha. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.